Quero ir lá para a região noroeste, pessoal, onde um idoso caiu de um ônibus em movimento. O veículo passava ali pela avenida Ayanguera, quando simplesmente a porta se abriu. Mônica Novaes retorna à tela do Cidade Alerta para trazer detalhes. Ela que está lá no UGOL para onde este idoso foi levado. Mônica. Olha, Branquinho, ele está internado aqui, esse homem de 66 anos, o senhor Paulino Pereira. Ele estava dentro, então, deste ônibus que fazia a linha ali, Recanto do Bosque, Terminal Padre Pelágio. Quando o veículo passava perto de um shopping aqui na região noroeste, bem pertinho também aqui do UGOL ali, num viaduto da Perimetral Norte com a avenida Ayanguera, no momento dessa curva, ele teria encostado, esbarrado na porta e a porta muito facilmente abriu e ele caiu do ônibus. Felizmente, ele não sofreu ferimentos graves. Eu vou conversar agora com a Capitã Ione, do Corpo de Bombeiros. Foram equipes do Corpo de Bombeiros, acionadas por volta de meio dia e 40, que fizeram esse atendimento do começo ao fim. Boa noite, Capitã. É a importância desse chamado rápido e dessa assistência o mais breve possível para garantir que essa pessoa não tenha sequela. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos. Sim, na verdade, assim, foi uma tragédia. Está com um probleminha de sinal lá com a Mônica. Já está restabelecido? Se tiver, coloca o áudio dela, por favor. Voltou? Deixa eu ouvir. Foi um local com muita rapidez. Prestamos os primeiros atendimentos. Não havia sinais de traumas, então foram escoriações leves. Logo em seguida, nossa unidade de transporte chegou e já transportou diretamente aqui para o UGOL, que é perto do local da ocorrência. Então, nós não perdemos tempo. Fizemos esse atendimento aí de forma muito rápida. Isso é de extrema importância, né? Faz toda a diferença aí até para a recuperação dessa pessoa. Sim, felizmente, nesse caso, foram escoriações leves, mas poderia ter sido um traumatismo maior, né? Poderia ter fraturas e tal. Então, esse atendimento rápido, ele realmente faz a diferença. Agora, a gente entrou em contato aqui com a assessoria do hospital. Ele estaria ainda em estado regular, inspira cuidados, está internado, mas, como a senhora falou, né? Não houve nenhuma fratura, nenhum trauma mais grave? Sim, não. O quadro dele foi apenas escoriações leves por todo o corpo, mas foi escoriações bem leves mesmo. Ele foi transportado com muita rapidez, então o atendimento dele foi praticamente imediato, devido às circunstâncias de como aconteceu, né? Aqui bem próximo do UGOL. Então, as nossas viaturas também, a base é muito próxima daqui. Então, ele teve essa felicidade aí desse atendimento perfeito, né? E muita sorte também, porque só de cair de um veículo em movimento já é algo muito grave, né? E poderia, assim, outro veículo ter passado por cima. Uma tragédia muito pior ter acontecido. Sim, na verdade, houve uma tragédia, né? Mas com toda a circunstância da situação, ele foi muito feliz, né? Ele teve, caiu de um ônibus em movimento. O ônibus, pela situação, não estava em grande velocidade, então não houve outros carros envolvidos com o acidente. Então, ele realmente teve muita sorte. Lógico, contado com toda a competência da corporação do Corpo de Bombeiros e outros órgãos responsáveis pela ocorrência, né? Então, muito obrigada pelas informações. A gente acabou de falar com a capitã Ioni, do Corpo de Bombeiros. E, Branquinho, nós também temos uma nota da Rede Mob que informou que o próprio motorista desse ônibus foi quem acionou o socorro, né? Por volta desse horário, meio-dia e quarenta, quando aconteceu, então, esse acidente. E que a Rede Mob agora está apurando o que aconteceu, né? As causas disso. Não é a primeira vez que a gente relata, né? Uma situação parecida de passageiros que estão dentro de um ônibus em movimento e que acabam caindo. A gente já teve desfechos bem piores, a gente já teve mortes em situações assim. Então, é muito importante que isso seja apurado minuciosamente, até para que se evite que aconteça de novo, né? Por mais que o passageiro tenha esbarrado na porta, encostado na porta ou um ônibus cheio, essas portas precisam ser seguras, né, Branquinho? Sim, é claro. Muito bem lembrado, Mônica. Esses ônibus, a gente sabe se é chovendo molhado. Anda cheio, lotado, direto, né? Todo mundo sabe disso, né? Até os cachorros sabem disso aqui em Goiânia. Mas muito bem lembrado, graças a Deus, neste caso, a queda ali, pelo jeito, foi leve. Ele estava na rua do UGOL, digamos assim, o corpo de bombeiros conseguiu chegar muito rapidamente e fazer o transporte para o hospital rápido. Mas muito bem lembrado, quero dizer novamente, porque poucos meses atrás, uma vida foi perdida, uma mulher morreu dessa mesma forma. Encostou na porta, a porta cedeu e, infelizmente, ela não teve a mesma sorte que esse senhor teve. Muito obrigado, Mônica. Agradeça ao pessoal do Corpo de Bombeiros. Qualquer novidade aí, pode chamar a gente que a gente faz o link direto contigo.